E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um conteúdo aqui a pedido de um inscrito, o Fox. Ele me pediu como tá fazendo pra ter a Ubisoft Connect no Linux. Fique aí após a vinheta e confira comigo como está fazendo isso. Bom pessoal, e aí pra gente ter a Ubisoft Connect no Linux, nós precisamos de uma outra ferramenta que é o Lutris. E aí eu vou fazer aqui, eu vou mostrar aqui, eu já mostrei alguns vídeos, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo como tá instalando o Lutris e a Ubisoft Connect. Porque esse vídeo já vai ficar de referência aí pra quem quiser instalar o Lutris e não sabe e tal, enfim. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Eu preciso falar algumas coisas aqui que na documentação eles recomendam. Os drives de vídeo, esteja com os drives de vídeo atualizado. Por exemplo, pra quem usa Ubuntu, o 20.04, tá? Ele já tá com os drives aí mais atuais da NVIDIA, mas eu recomendo usar o PPA da NVIDIA, o PPA oficial da NVIDIA. É só você colocar no Google PPA e aí ele vai te dar já como você pode estar colocando o PPA da NVIDIA e atualizando o drive. Porque se você olhar aqui no meu, a minha NVIDIA, ela tá com 460.67. O drive mesmo, se eu não me engano, deve estar no 21. alguma coisa. Então, é recomendado estar atualizado. Seu sistema está atualizado. É só você dar um sudo apt update, você dar um sudo apt update e depois você dar um sudo apt upgrade. E aí, ele vai fazer as atualizações, ok? Depois de feito isso, se você olhar, tem um vídeo meu preparando o Ubuntu para jogar. Eu vou deixar passando no card aqui em cima. Ele tem alguns pacotes lá que eu gosto de instalar aqui na minha máquina, ok? Então, você faça isso. Para quem tá em manjar o Artilinox, eu creio que ele já tem esses pacotes instalados. Então, vamos lá. Você vai vir na página do Lutris. É só você digitar aí no Google, no seu navegador, lutris.net. Ele já vai cair nessa página, mas eu vou deixar o link na descrição. Nós vamos vir em download. E aí, ele tem aqui, ó. PopOS, Ubuntu, Elementar e Linux Mint. Ou seja, todas as distros que são derivadas do Ubuntu. Para quem tá no Debian, é só seguir esses pacotes aqui, ok? Nós temos por Solus, temos por Fedora, temos por OpenSUSE, Yacht, Linux, Manjaro, que é a mesma coisa. Clear Linux. Tem até para Clear Linux. Magéia, Gentoo, Slateware, CentOS, que é o Red Hat. E Tarbal e a fonte, tá? Mas, enfim. Para quem tá no Ubuntu, seus derivados. PopOS, Linux Mint. Ubuntu Gamepacker, KDE, Neon. Kumbuntu, Shubuntu. E aí vai. Nós vamos usar estes comandos aqui. É simples. É só você selecionar esse cara aqui, copiar, ir no seu terminal e colar e dar um Enter. Digita sua senha. Eu já digitei errado. Não. E aí ele vai pedir para você dar Enter. Dá Enter novamente. Ele vai carregar aí, né? Os repositórios todos. E aí, ele já atualizou. Depois, você vai dar um sudo apt update, tá? E você vai dar Enter. Depois que você der o update, você vai dar um sudo apt install Lutris. Como eu já tenho, ele está na versão 0.5.8.3-1, tá? Então, ele já vai fazer a instalação para você aí. Após de instalado, ele vai estar no seu menu aí, dependendo da sua distra aí, tá? O meu menu é desta forma aqui. Então, eu já tenho ele aqui. Ele é este cara aqui. O que você tem que fazer primeiramente? Você vem aqui, ó, nas três bolinhas. Vem em preferência. Você vem aqui, ó, em System Information. Ele vai te dar as informações do seu sistema tudinho. Procura um... O último item aqui, ó, é muito importante. Vulcan Supported. Isso aqui é a sua placa gráfica. Se ela não tiver... Se você tiver com aquelas Intel Graphics HD, placas integradas, e ele tiver Vulcan Not Supported, fica um pouco difícil você jogar alguma coisa. Você vai conseguir jogar algumas coisas em OpenGL. Então, fica um pouco difícil. Mas, caso a sua esteja sim, Supported, beleza. Aqui nós não precisamos fazer nada. Nós vamos vir aqui, ó, em Wine, na engrenagem Configure. Você vai habilitar este cara aqui, ó. Habilita ele e salva. Simplesmente assim. E aí, o que você vai fazer? Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque isso aí eu já mostro quase em todos os vídeos. Você vai vir aqui em Latres e vai colocar aqui, ó, Ubisoft Connect. Tá aqui, ó, Ubisoft. E aí ele já vai aparecer. A minha, eu já tenho instalado. O seu, quando você clicar nela aqui, ó, onde Starplay, ele vai aparecer em Install, tá? Eu vou fazer uma instalação secundária aqui, ó. Eu vou instalar uma outra versão, só pra mostrar direitinho aí. Então, pessoal, aí, quando você clicar em Install, ele vai aparecer este cara aqui, ó. Se você quiser estar guardando as coisas que ele vai baixar, você pode clicar em Cache aqui, ó. E está selecionando um caminho aí que ele vai baixar, tá? Eu vou dar um browser aqui, ó, e vou escolher aqui, ó. Eu criei uma pasta teste aqui, eu vou criar uma outra pasta de teste, down. Vou criar ela aqui, ó, e vou dar OK. Então, tudo que ele for baixar, ele vai me salvar aqui. Eu vou fechar aqui, e aí eu vou dar um Install. Este caminho aqui, no seu, ele vai estar pegando padrão, barra home, barra Rodrigo. E ele vai estar barra games, se eu não me engano, tá? Que eu não me lembro, porque eu sempre mudo o meu. Se você não quer instalar na sua barra home, você quer instalar no HD externo. Lembrando, esse HD externo tem que estar formatado em XT4, tá? Pra depois você não ter problema com o jogo e tem que estar em XT4. Se você tem um outro HD no seu computador que está formatado em XT4, Por exemplo, eu tenho um HD externo aqui, ó. Eu vou fazer o teste aqui nele, ó. Browser, eu vou pegar o meu HD aqui. Eu já criei uma pasta de jogo, testes aqui. E aí eu vou criar outra pasta aqui, ó. E vou colocar Ubisoft Connect. Eu vou criar assim, e vou dar um OK. Este é o caminho aqui, ó. E aí eu vou dar um Install. Aqui, se você já tiver o arquivo de instalação, Você pode selecionar ele aqui e estar selecionando ele aí aonde você baixou. Mas eu recomendo você fazer o download dele aqui. Eu vou dar um Continuar. É super rápido, é 114 MB, 115 MB. Vamos arredondar aí, ó. Dependendo da sua conexão de internet, ele vai baixar super rápido. Por que eu recomendo você baixar, sempre baixar? Porque ele vai pegar o launcher mais atualizado. O arquivo de instalação mais atualizado, ok? E aí ele vai criar o prefixo normal. Tem que agir desta forma aqui. Caso seja a primeira vez o seu Luntres, Você não tenha nenhuma versão de Wine, Ele vai baixar a versão do Wine, a última que é a 6.0, tá? Fique despreocupado. Não esqueça de deixar o seu like aí, De se inscrever no canal, Para poder estar me ajudando aí a continuar com esse trabalho. É claro, se você gosta do conteúdo aí, Está gostando do conteúdo, gostou desse conteúdo, ok? Ele vai fazer a instalação, Já criou o prefixo, vai fazer a instalação, tá? Não demora muito. Quando chegar nessa tela, Não dê launcher, tá? Não dê launcher. Dê um close aqui, ó. E aí você pode fechar aqui, ó. Dá para ele zerar. E você vai vir aqui, ó. Em Wine. Vocês estão vendo aqui, ó. Que eu tenho duas Ubisoft Connect. É a minha que eu já tenho, tá? Eu não fiz modificação nenhuma. Essa aqui já é a minha que eu tenho, Que eu tenho faz tempo. Então vamos lá. Você vai vir em Configure, Botão direito do mouse, Configure. Vocês estão vendo aqui, não precisa mexer em nada. Não precisa mexer em nada. Caso não esteja, Mas eu tenho quase total certeza Que ele já vai ter colocado. Você vai vir aqui em Wine. Certa para baixo. O primeiro iconezinho. Vai selecionar na lista aqui, ó. Lutris 6.0. Você marca ele. Ele vai baixar, descompactar. Você vai dar um OK. Você vai salvar. Você vai voltar aqui. Botão direito, Configure. E vai vir em Running Options. E aí ele já vai estar aparecendo na sua lista. Aqui você não precisa mexer em nada. Pode deixar tudo desta forma. System Option também. Se o seu Vulcan CD Loader estiver alto, Pode deixar. Caso você tenha alguma dúvida Sobre qual você selecionar. Pode deixar em alto. Isso aqui é para... Eu estou limitando o FPS. Tem um vídeo no canal aí. Dicas do Lutris. Que eu mostro como você está fazendo Para estar utilizando esse campo aqui. Se você está com AMD, Você pode habilitar o ACO-XD Compacto. Se você usa o Game Mod da Feral Interactive, Você também pode estabilitar ele aqui dentro. Aqui, isso aqui. Sou eu que faço. Se você quiser fazer, É só pausar o vídeo aí e copilar. É para mostrar o DirectX que está utilizando. Para mostrar quando estiver copilando os shaders e mostrar FPS. Então, pronto. Você salvou aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. A minha. Que está a mesma coisa. Porque eu já tenho o jogo instalado ali, ó. Está a mesma coisa. O Lutris 6.0. Está a mesma configuração que está lá. Aqui também é a mesma configuração que está lá. Está aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou abrir a minha que eu já tenho aberta aqui. É a mesma coisa, tá? Eu não mudei nada. Eu vou dar um install aqui. Vou dar dois cliques. Porque é para ela abrir. Aí ela está fazendo uma atualizaçãozinha. A primeira vez, ela vai pedir o seu login, a sua senha, tal. Pronto. Aí, aqui eu vou pular, né? Fazer o login em duas etapas. Aí a verificação. E aí ela abriu. Inclusive, o Watch Dogs Legion está gratuito aí. Esse final de semana. Dia 25 ao 28. Eu nem vou tentar. Porque ele tem anti-cheat e não vai funcionar aqui. Nós vamos vir aqui, ó. Nos três palitinhos. Você pode vir em configuração. Você pode estar mudando a linguagem. O idioma aqui, tá? E você vai ter que desabilitar aqui, ó. Ativar sobre posições em jogos compatíveis. Ele vai estar assim. Você vai desmarcar. E você vai reiniciar. Ok? Faça isso aqui. Muda a linguagem. E desmarca. Ativar sobre posições em jogos compatíveis. Você deixa ela desmarcado. Você pede para ele reiniciar. E aí ele vai abrir. Você vai baixar o jogo. Ó. Eu tenho o Ghost Recon. Só que ele não funciona online, tá? E o Watch Dogs 2 também não funciona o online. É. Os dois estão funcionando aqui. Eu já vou abrir. Muitos jogos aqui funcionam. O... O... Muitos jogos precisam... O Immortal Fênix aqui. A demo minha funcionou. Mas com desempenho muito ruim. O Hyper Escape não funciona. Tem muitos jogos aqui, ó. O Starlink funciona. O Step funciona. O Ghost Recon. Futuro Soul funciona. O The Division funciona. O The Division 2 não funciona. O Track Mania funcionava. Eu não sei, tá? O Watch Dogs 1 funciona. Tem vídeos aí no canal. Mostrando aí... Como você vai estar fazendo. Porque às vezes precisa de instalar algumas bibliotecas, tá? Eu vou abrir o Ghost Recon aqui, ó. Pra gente poder conferir aí, né? Um... Um joguinho funcionando aí. E aí ele vai te perguntar isso. Sobre posição de jogos compatíveis. Se você não ativa, tá? Você coloca aqui. Executar o jogo. Não recomendado. E aí o jogo abriu. Ele vai ficar em tela cheia, tá? Só aguardar aí que ele fica. Bom, pelo menos ele ficava, né? Então, nós podemos vir aqui em configurações. Deixa eu ver aqui. Vou colocar em tela cheia aqui. E vou aplicar. Pronto. E aí ele ficou. Está 1080. Aqui não mexi muita coisa. Eu vou voltar aqui, ó. As minhas configurações de gráfico avançada. Eu fiz um... Eu fiz as minhas configurações. Aí você faça a sua, tá? Ele fala aqui, ó. Que você... Você está online. Realmente você está online. Tá? Mas você não consegue jogar partida. Porque o Waze Antishit te chuta pra fora. Então eu vou entrar na campanha aqui. Eu ainda estou jogando essa campanha. É grande. Os mapas... O mapa desse jogo é bem grande. Eu já estou jogando ele há um bom tempo. Mas, né? Um pouquinho ali. Um pouquinho aqui. E aí... Eu gosto de pegar esse tipo de jogo e limpar o mapa. Fazer tudo que tem que fazer no mapa. Eu vou iniciar aqui. Só pra vocês poderem estar conferindo o desempenho aí. Lembrando aí que eu tenho uma perda de FPS por causa do programa de gravação de tela. Que é o OBS Studio que eu utilizo. Bom, pessoal. E aí o jogo está funcionando. Deixa eu ver como é que levanta aqui. Porque eu... Eu costumo jogar no controle esse negócio aqui. Eita. Pronto. Aqui. Tá? Ó. Ele está correndo a 40 FPS. 30... É mais ou menos isso que eu jogo. 50 de vez em quando. Ok. Deixa eu ver aqui a outra arma Deixa eu pegar um Eu tô no mapa aqui que ele é meio deserto, tá? Como é que sai desse negócio aqui? Eu tô no mapa que ele é meio deserto Então tem mapas mais bonitos, tá? Ok, pessoal? Então eu vou sair aqui direto, parar de trabalho Eu não tenho problemas aqui com a Ubisoft Connect Foi quase primal, né? Que deu um maior trabalho pra fazer ele funcionar Tem que instalar algumas bibliotecas Se eu não me engano, o Watch Dogs 1 Tem que fazer uns esqueminhas aí Tem vídeo no canal Inclusive tem o mesmo vídeo É pro Watch Dogs 1 e Watch Dogs 2 Mas o Watch Dogs 2 eu instalei aqui Não precisei de fazer nada, ok? Espero que eu tenha te ajudado aí, Fox E outras pessoas também Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial E não esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal Ative o sininho e compartilhe os vídeos aí Com seus amigos, nas suas redes sociais Pra você poder estar ajudando o canal a crescer Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí